Olá gente, tudo bem? Estou aqui para mais um Abrindo Caixa Tapaué. Hoje com a semana 26 do vitrine 7. Deixa eu só comprar isso aí mesmo. É isso mesmo, 26 do vitrine 7. Essa foi a segunda semana do vitrine 7, tá? Era semana de PDA também, mas como eu já tinha pego na primeira semana, então eu não tinha direito de pegar nessa semana novamente. E também eu não pegaria se eu tivesse direito porque eu não vendi nem o primeiro ainda, né? Então eu não quero ficar acumulando peça, deixando dinheiro parado. Já vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, me ajuda no compartilhamento, tá bom? Me ajuda a fazer esse canal crescer, gente. Nossa, empacou dessas 590 que não sai. Mas me ajuda que vai dar tudo certo. Quero deixar um grande beijo, um abraço muito carinhoso para minhas amigas do grupo Hashtag Amigas Tapaué, tá? Vou deixar linkado aí no bloco, na descrição, o link de todas para que vocês possam visitá-las nos seus canais, tá bom? Quero deixar um beijo para a Leide, especial, que também é do grupo Hashtag Amigas Tapaué. E que ela falou para a gente no grupo que o canal dela foi monetizado, tá? Fiquei muito feliz por você, Leide, parabéns, você super merece, né? Todas as meninas do grupo Hashtag Amigas Tapaué merecem, porque são guerreiras, são esforçadas, né? Então, sempre correndo atrás. Então, Deus vai abençoar cada uma de nós, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, eu vou começar aqui pela época que eu vendi, a única, né? Eu sempre começo por eco. Eu tenho fissura por eco, parece, sei lá. Foi essa pequenininha aqui, de 310 ml, ela é na cor roxa, ela é totalmente translúcida, com biquinho flip-top, com cordinha, tá? Não vai bebida quente, nem gaseificada, não pode ir no freezer e nem no micro-ondas, tá? Gente, só essa eco, ela estava na revista, não estava na revista, no vitrine, né? De eco, foi só isso. Aí eu tive a venda também, foi mais peça de micro-ondas, gente. Eu estou olhando aqui agora, foi basicamente peça de micro-ondas. Ó, esta Wave geração 2, a válvula dela. É só abrir aqui, quando você for aquecer. Ela é de um litro, ó, tem esses pezinhos aqui, ó, tá vendo? Que aí você coloca no micro-ondas e ajuda o ar a circular por igual, ó, o ar vai passando por volta dela e vai aquecendo a comida por igual. Ela é fosca por fora, tá? Por dentro é totalmente brilhosa, tá bom? Só a tampa que é fosca por dentro e por fora. Mas a peça é fosca por fora e por dentro é totalmente brilhosa. É uma cor bacana, porque se você colocar, por exemplo, a macarronada não vai manchar, né? Porque ela é escura, tá? E é um tamanho ideal para quem come um pouquinho a mais. Geralmente os homens comem essa quantidade. Meu marido e meu filho levam uma marmita como essa para o trabalho, né? Só que em outra cor. E é o suficiente para eles saciarem a fome, né? As mulheres geralmente comem um pouquinho menos, né? Mas essa daqui, quem come um pouquinho mais, é um tamanho ideal. É um litro, tá? E aí tive a venda dessa outra Crystal Wave, essa de dois litros. Ela é legal para fazer, dá para fazer arroz nela, como é peça de micro-ondas, né? Dá para fazer arroz. Tem esse visorzinho aqui, ó. Você consegue ver o que tem dentro. Deixa eu ver se consegue nessa. Ó, dá para ver o que tem dentro. Ah, o reflexo não permite. Ó, meu dedo, ó. Aqui, pessoalmente, a gente vê melhor. Porque aí o reflexo da câmera não permite, né? Mas ela é de dois litros, tá? Mesmo esquema, com os pezinhos para o ar circular quando está no micro-ondas e aquecer o alimento por igual, tá? Geração 2 também, ó. Tá? Quando for lá, é só pôr no micro-ondas, é só levantar aqui, ó. E o bacana dessas peças, pessoal, é que elas não vão no freezer. Mas aí o que você faz? Você faz sua comida, desocupa as panelas, coloca tudo aqui dentro, né? Aquilo que sobrou, que você almoçou e ficou na panela, coloca tudo aqui dentro. Quando for no dia seguinte, na hora do almoço, ou mais tarde, na hora do jantar, você tira da geladeira, levanta a válvula, esquenta e põe na mesa. Serve diretamente aqui, com classe, elegância, com praticidade. Tá? Então, eu gosto bastante dessas peças por conta da praticidade. E tive a venda também dessa de 3 litros. Essa é linda demais, enorme. Eu tenho uma dessas, mas não é de 3 litros, mas ela é com divisória. Essa daqui é sem divisória, tá? Ela é assim, ó, totalmente brilhosinha por dentro também, ó. Linda, linda, linda. Peraí, só um minuto que eu esqueci de ligar a luzinha aqui. Voltei, pessoal. Como eu tava falando, ó, 3 litros, tá? Sem divisória. Enorme, ela é bem grandona, gente. Dá pra colocar bastante coisa. Dá pra você, por exemplo, fazer uma sopa e colocar todinha aqui dentro. E eu tô falando de micro-ondas, mas você não precisa colocar só coisas pra aquecer. De repente, você faz um bolo, quer levar pra algum lugar, né? Dá pra colocar aqui dentro. De repente, você quer fazer uma salada aqui dentro, pra pôr na mesa pra servir, não tem problema nenhum. Uma salada de folhas ou uma salada de frutas não tem problema, tá? Só tô falando que ela é uma peça desenvolvida para micro-ondas. Porque tem umas que não dá pra levar e essas aqui são apropriadas para tal função, tá? Aí eu tive a venda também dessa pequenininha aqui de 400ml. Essa é a geração 2, tá? Essa geração 1, a diferença é essa. É que essa válvula é redondinha assim, ó. Tá vendo? Redondinha. E a geração 2, que é essa daqui, é uma coleção mais recente. E a válvula é nesse outro esqueminha aqui, ó. Tá? Em vez de você puxar, você aperta, ó. Você aperta e a válvula levanta e você aquece. Essa eu peguei para mim, tá? Mesmo esquema, uns pezinhos, ó. Pra minha marmita, o trabalho. Eu tenho algumas, mas são com divisórias, né? E aí eu peguei essa daqui sem divisórias. Que às vezes eu quero levar uma sopinha, né? Uma coisinha mais. Que aí a gente, quando é sopa, vai um pouquinho mais, né? Então essa daqui é uma cor legal. Não tá focando aí direitinho a cor dela. É uma laranja. Mas não tá focando direito. É uma cor legal também que não mancha, tá? Essa é minha. Eu vou colocar ali pra lavar. Para levar pro trabalho. Aí eu tive a venda dessa daqui de 400ml. Que eu não tive nem embalagem. Que é o mesmo esqueminha daquela. Essa daqui é 450. Essa é 600. É um pouquinho mais alta que aquela. 600ml. Brilhosinho por dentro. Geração de banhos também. E essa daqui é de... Quanto? Aquela é 600. Essa é de um litro. 800. Ó. Bem mais altinha. São peças muito... Além de muito bonitas, gente. Muito úteis. Porque peça de micro-ondas... De freezer de micro-ondas a gente tá usando toda hora. É de freezer, mas... Ô, de micro-ondas. Você pode usar na geladeira? Pode. Você não pode levar no freezer, né? Porque aí corre o risco de... De rachar. Porque ela não foi desenvolvida para freezer. Aí tive a venda também desse... Rala bem. Acho que é rala bem. Não é dessa peça. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é rala bem. Rala bem. Ó. Ele é de 500ml. Essa é a base, tá? Aí vem com o ralador que é em policarbonato. Essa peça de cima de ralar em policarbonato. Dá para você ralar... E tem alimentos para ficar bem, 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 bem triturado, né? Tipo... Você que quer fazer uma papinha para um bebê. De maçã, por exemplo. Dá para ralar a maçã. Vai ficar bem pastosa aqui. Alho também dá para você ralar. Dá para você ralar... O que mais? Qualquer alimento que você queira realmente bem triturado. Aí dá para você ralar aqui nessa peça. Tá? Você pode ralar aqui diretamente. Você pode tirar, usar ela com apoio em outra peça. Você ralar aqui, ó. Depois que você terminar de fazer... Se você quiser, pode guardar na geladeira aqui, ó. Só tampa aqui, ó. Tampa aqui dentro. Ah, eu não quero ralar nada. Vou guardar. Deixa o ralo guardar. De repente, você pode levar um bolo para o seu trabalho aqui dentro. Ou simplesmente guardar alguma coisa na geladeira aqui dentro. Então, é uma peça que dá para você utilizar de várias formas. Só não pode ir no micro-ondas nem no freezer, tá, gente? Porque essa peça não é de freezer e nem de micro-ondas. Tá bom? Mas é uma peça muito linda e muito útil, tá? Aí, na hora de guardar, você guarda assim, ó. Protegendo as lâminas. As lâminas, não as... O ralo. Tá? Muito linda a peça. E útil, né? Que é mais legal. Aí, tive a venda também dessa maravilhosa aqui, ó. Ela é fosca até metade, ó. O rosa não está aparecendo aí exatamente na cor que é. É um rosa mais forte, muito lindo. Acho que assim... Não, ainda está um pouquinho claro. Assim, talvez. Assim. Né? Aí, a tampinha é branquinha. As peças redondas a gente abre assim, ó. Fazendo todo o contorno para não danificar, tá? A primeira vez fica mais apertado na hora de fechar. Olha só que brilho, gente. Totalmente brilhosa por dentro. Tá? Tampinha totalmente branquinha. Fechar a primeira vez. Essas peças, elas são bem apertadinhas mesmo, né? Mas vocês conseguem. Ó. Essa outra amarelinha, que eu não sei o que acontece, que não foca direito. Mesmo esqueminha da rosinha, brilhosinha por dentro, ó. E aí, tive a venda das duas. É 500ml cada uma. Tô conferindo aqui, mas é isso mesmo. 500ml. E são simplesmente lindas. Tá? Aí, tive a venda também, dessa daqui que eu nem abri. Mas eu abro agora. É o... Como que é o nome? Jarra para aquecer. Essa é para aquecer no micro-ondas. Eu tenho uma dessa, mas a minha é toda cor de rosa. Essa daqui é linda demais. A tampinha é a minha cor preferida, ó, gente. Linda demais. E você leva o micro-ondas para aquecer. Quando leva, você só levanta essa tampinha aqui, ó. Eu tenho a minha que é toda cor de rosa. Essa é toda... Toda transparente, né? Meio que fosquinha por aqui. E aqui totalmente transparente. E aí você segura aqui nessa parte, que tem um design diferenciado para você ter mais sustentação, mais apoio. E aí você serve aqui, ó. Aqui em casa eu uso quando tem mais de uma pessoa para tomar café. Porque geralmente não toma café junto, né? E cada um tem um horário diferente. E aí quem vai acordando vai tomando café primeiro. Quem está ficando em casa, né? Eu geralmente não tomo café em casa, gente. Só final de semana. Porque geralmente eu tomo café na escola com meus colegas de trabalho. Porque eu tenho que ir trabalhar, né? E eu não gosto de tomar café muito cedo. Já acostumei muitos anos tomando café nove horas, nove e meia no trabalho. Então acabei acostumando e agora eu só consigo tomar café esse horário. Aí eu tomo café no trabalho, todo dia. Quando eu vou trabalhar, eu tomo café lá. E aí... Mas aí quando tem mais gente aqui, eu uso para aquecer final de semana geralmente o leite naquela de aquecer. Que aí eu ponho na mesa para todo mundo. Ó, a gente vai vendo essa Basic Line. Ela é de cinco litros, tá? É um rosa que infelizmente não está dando para ver aí direitinho. Ele é um pouquinho mais escuro do que o que está aparecendo aí para vocês. Não sei o que acontece com essa câmera que não foca direito. Não sei, gente. De verdade. Ela é cinco litros, totalmente brilhosa por dentro. Toda foscazinha por fora. Linda demais. Eu tenho uma dessas aqui. A tampinha é branca, ó. Tem uma abinha aqui para ajudar na hora de abrir. Lembrando que as peças quadradas eu abro um cantinho por vez, tá? E na hora de fechar, fecho também um cantinho por vez. Para não danificar a peça. Muito importante, gente, saber como que fecha as peças para não estragar, tá? Como que fecha e como que abre, para não danificar. É uma peça de geladeira, tá? Não vai no freezer, não vai no micro-ondas, tá bom? Pode até ir, mas pode correr o risco de sair danificada. E aí a garantia dessa porra não cobre. Então é melhor usar devidamente, né, gente? E aí, o pedido foi aquele. Com o pedido pequeno, a gente ganhou de 500, não, de 300 e poucos reais. A gente ganhava, a gente conquistava. Essa redondinha, como vocês já sabem, é de 500ml, ó. Brilhosinha por dentro. Foscazinha por fora. 500ml, né? Esse está disponível para venda. Eu já peguei uma para mim, porque eu coleciono redondinho. Eu amo, amo, amo. Que é legal para levar umas bolachinhas para o trabalho, umas frutinhas. Às vezes eu colocava na lancheira das crianças. Às vezes eu mando para o meu filho um lanche, né, aqui dentro. Eu tenho umas lancinhas lindas que eu mando para ele de vez em quando. Dependendo do que ele vai levar de lanche, tá? E essa está disponível para venda. E aí eu tive a venda... Aí com um pedido maior, a gente conquistava, a gente comprava, por um preço mais em conta, esta tigela Actualité, ela é de 10 litros, tá? Nessa cor aí que está aparecendo agora, agora focou. Ela é linda demais, a cor linda. E a tampa dela, gente, vem com esses detalhes aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, ó. Tá vendo? Vem com esses detalhes prensados na peça. O nomezinho tá com a erólica aqui em cima, ó. E esse monte de florzinha que é prensada na própria peça. Coisa linda demais. E o mais legal de tudo, está disponível para venda. Qual é o meu vestido? Olha que show. Está disponível para venda, tá, gente? Quem tiver interesse, me chama, que o precinho vocês nem vão acreditar. Tá bom? Tem um grupo no WhatsApp de clientes. Quem tiver interesse de participar do meu grupo de clientes, é só chamar que eu adiciono, tá? Eu envio para todo o Brasil com o frete por conta do cliente. Tem o loja Shopping que está um pouquinho parado agora, mas se tiver alguma peça que você tem interesse, é só o meu contato comigo que eu coloco na loja Shopping para você conseguir comprar, às vezes com frete grátis, às vezes só com metade do frete, né? Envio para todo o Brasil, tá bom? Aceito várias formas de pagamento. Entrego nas principais estações de trem metrô da Zona Sul de São Paulo. Não estou indo mais para a Zona Leste ou na Norte como eu ia antigamente, porque as vendas não estão compensando, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aí, Facebook, Instagram, minha loja no Shopping, tá? Meu WhatsApp. E caso vocês queiram ou precisem falar comigo, é só entrar em contato, tá bom? Um beijo super carinhoso para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.